Alex Silva Alô meus amores, um grande abraço, mais uma vez já estamos de volta nesse vídeo que está apenas começando, olha, estou recebendo diversas perguntas, dizendo o seguinte, Alex, é o seguinte, não consegui atualizar o cadastro único, eu posso ficar sem o Auxílio Brasil agora em janeiro? É uma das perguntas que eu estou recebendo com frequência, outra pergunta também que vem chegando com frequência aqui no nosso canal é o seguinte, o Auxílio Brasil já está em R$ 400, o governo poderá estrear, poderá não, irá estrear os novos benefícios, aqueles benefícios que eu já venho falando, primeira infância que paga R$ 130 para quem tem criança de 0 a 3 anos incompletos, o Auxílio creche para as famílias que tem criança de 0 a 4 anos incompletos, mas não conseguem colocar seus filhos nas creches e aí é um valor que o governo vai querer dar uma ajuda de R$ 200, tempo parcial e o tempo integral R$ 300, muita coisa vem por aí, vai ter estreia de novos benefícios e a questão é, esse valor de R$ 400, mais os novos benefícios que estarão estreando agora em janeiro e também outros em fevereiro com o retorno das aulas, mas como fica o retroativo, Alex? O governo não tem interesse? O ministro João Romanete já vem falando que não cartou a possibilidade de pagar o retroativo, por que que não paga esse retroativo que todo mundo está cobrando? Bora tirar as dúvidas, como é que você está? Tudo bem com você? Como é que está? A família está bem? Desejo um dia abençoado por Deus, que tenha tudo certo para você e para toda a sua família, tá? Dependa sempre de Deus em tudo, coloque Deus em primeiro lugar na sua vida e você vai ver a diferença, tá? Apesar das perseguições, dos problemas, das dificuldades, Deus é muito bom, Deus é o nosso paizinho querido que sempre levanta uma situação, sempre levanta pessoas para nos ajudar, sempre coloca pessoas para que a gente possa entrar no caminho certo, é ficar com olhos atentos. Às vezes, a gente fica procurando pessoas erradas na nossa vida e essas pessoas erradas podem nos levar a maus caminhos. Ô Alex, mas quais são as pessoas certas? Dá para saber? Lógico, isso é igual o que a Bíblia fala sobre conhecerei a árvore pelos frutos, quais os frutos das companhias que você anda nesses últimos dias, nesses últimos meses. Seu filho, com que companhia está andando? Tem um ditado que diz que, me diga com quem andas, que eu direi quem tu és. E é a pura verdade. A verdade é que Deus sempre coloca pessoas boas no caminho certo. Quando é para tirar do caminho dele, isso não é de Deus. Isso é coisa do ser humano. Então, é ficar atento, olhos abertos, e orar, rezar, pedir sempre a Deus. Senhor, coloca pessoas boas na minha vida. Coloca pessoas para que eu possa pegar o caminho certo. Às vezes, é necessário dar um... Se toca, se liga, para poder pegar o prum certo, entrar no caminho certo. Você não imagina mais nesse período de desemprego, de problemas sociais, enchentes, inflação, aumento de combustíveis, tantas injustiças, tantas doenças, tantas enfermidades. O que tem de gente que está perdida nessa vida, não sabe nem o que fazer. Pessoas que estão desempregadas, que saem de casa para tentar esquecer os problemas. É muita gente que está passando fome, muita gente na pobreza, muita gente que não tem nem um real para comprar, se quer um pão. É duro. Essa é a nossa vida. Infelizmente, não foi criada assim. Mas a gente, quando para para pensar, poucas pessoas têm muito, têm muito de sobra, enquanto têm muitos que nem um pão têm. Essa é a pura realidade. A gente fica perguntando, por que o governo não pode ajudar mais? Por que o governo não libera, por exemplo, o auxílio emergencial? Foi tão bom enquanto durou. Estamos agora várias pessoas, vítimas de enchentes, pessoas que estão enfrentando a fome, pessoas desabrigadas, desalojadas, pessoas que estão questionando quando é que vai chegar a ajuda do governo. O governo só pensa em eleição, só pensa em outubro de 2022 e os problemas acontecendo. Você já parou que nesses últimos meses, o tanto de problemas que a gente está enfrentando, tem poucas pessoas que ainda não atentaram para isso. foi a Covid, aí na hora que está começando a dar um sinalzinho, bom, o que vai acabar, a população sendo vacinada, aí vem agora uma tal de Ômicron, aí tem outra agora aí, uma febre, uma gripe, resfriado, que está pegando um motor de gente, várias UPAs pelo Brasil inteiro, espalhado aí, lotadas. É um resfriado, é uma tosse, tosse, é uma dor na garganta, é a garganta queimando, é problemas, mais problemas, aí vem chuva, toma chuva, toma enchente, várias famílias desabrigadas, desalojadas, aí junto com isso vem a fome, o desemprego, e as pessoas ainda não estão atentando que isso, isso é o princípio do fim, sabia? É o princípio do fim. Está na hora mais de você, ó, dar tempo a Deus. Procure estar em harmonia, em comunhão, procure perdoar mais, procure ouvir mais o que a gente está vivenciando nesses últimos dias, nessas últimas semanas, nesses últimos meses. Isso é um aviso, aviso que a gente está conferindo. O Senhor está voltando, Ele está dando os avisos, não precisa arrepender enquanto dá tempo. O tempo está aí, ó, passado. Tem gente que só quer pensar em trabalhar, estudar, trabalhar, estudar, e cadê Deus na sua vida? Eu já vi vários exemplos, as pessoas correm como se estivessem correndo atrás de querer pegar o vento, não pega. Corre, 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 trabalhando, estudando, corre, corre, não tem tempo para nada, não tem tempo para o filho, não tem tempo para Deus, não tem tempo para nada. Está só corre trabalhando, corre querendo ganhar dinheiro, corre, quando menos espera, pega uma estafa, pega uma doença, uma enfermidade, resultado, o que conquistou vai ter que vender para tentar restabelecer a sua saúde de novo. É o que a gente mais vê aí. Saiba administrar o seu tempo, dê tempo a Deus, dê tempo a Deus. Ore mais, reze mais, peça mais a presença do Senhor, esteja mais em harmonia com a sua família, com seus filhos, junte seus filhos, seu pai, sua mãe, seus irmãos, vamos orar, vamos rezar, vamos pedir a presença de Deus, faça isso. Está na hora de juntar a família, sabe? Porque os problemas aí poderão passar, mas outros problemas virão. Mas quem está com Deus, está com tudo. Fica com essa palavra, procura ter harmonia, procura estar na presença do Senhor. Olha para um lado, olha para o outro, vê os problemas, as injustiças. E o governo, não tem governo que consiga solucionar, resolver, porque são problemas demais. Só quem resolve esses problemas é Ele, é o nosso Senhor, somente Ele, mais ninguém. É por isso que eu sempre digo, Deus é imutável, Deus é o nosso paizinho querido, que está sempre nos dando oportunidade, sempre dando uma chance. Perdoa, arrependa-se. Jesus Cristo está voltando, quando Ele voltar, aí vai dar tempo mais de nada. Essa é a única verdade certa. Tudo nessa vida é passageiro, tudo, tudo é passageiro. Palavra de Deus, não. Fica com essa palavra, tá? Você está correndo muito, é essencial a gente trabalhar, é fundamental a gente estudar, mas tem que ter um tempo para Deus também. Deus nos dá 24 horas. Quantas horas você dá a Deus? Quantas horas você para para falar com seus filhos, com seus pais, para sentar naquele momento e agradecer a Deus, pelo pouco que você tem, mas agradecer a Deus, agradecer pela sua família, pela sua vida, pela saúde, pelos livramentos. Você já parou para pensar quantas e quantas pessoas já partiram e você está aí? Olha, eu estou enfrentando tantos problemas, estou doente, meu esposo desempregado, não tenho nada no armário para ele me dar meus filhos, mas mesmo assim Deus está com você. Dependa dele. Tudo isso é passageiro, tudo, tudo é passageiro, menos a palavra de Deus, tá? E os melhores virão, eu creio, e os melhores virão, mas é necessário para aqueles que temem a Deus, insistem, Deus é fiel, Ele é fiel. Nós, os seres humanos, a gente não é fiel, a gente é falho, a gente peca muito, a gente tem pensamentos errados, temos mais atitudes, mas Deus não, Deus é fiel, é imbutável, é o mesmo Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, é o mesmo Deus que dá oportunidade hoje, é o mesmo Deus que cura, que liberta, que transforma, que faz milagres, é o mesmo Deus. Fica com essa palavra, tá? Deus te abençoe, dê mais oportunidade, dê mais tempo a Deus. Bora trabalhar? Você já deu joinha? Já deu like? É importante você fazer isso, dá essa morosinha, viu? Você que gosta do nosso trabalho, você que aprecia as nossas informações, eu sempre peço no início esse joinha, esse like, porque o YouTube vai reconhecer que o vídeo é importante para compartilhar essas informações com mais pessoas. Faz isso aí, tá? Outras pessoas estão precisando dessas informações, então, dessas informações, clica aqui, dá um joinha, dá um like, que o YouTube vai fazer o trabalho dele, vai enviar para outras pessoas essa informação, esse vídeo, tá? Aqui, ó, eu tô vendo que tem muita gente nos acompanhando, nos visitando, mas ainda não é inscrito. Se inscreve aqui no canal, tá vendo aqui embaixo o nome inscrever, esse destacado vermelho, clica nele, fazendo isso, vai aparecer um sininho, nesse sininho, você clica em todas as notificações, pra quê? Quando tiver vídeo novo, o próprio YouTube irá avisar você. Fez isso? Tô confiando em você. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal, ao canal campeão. Olha, se eu não conseguir atualizar o Cadastro Único, eu posso ficar sem o Auxílio Brasil? O que tem de gente perguntando isso? Rapaz, eu disse, não, eu tenho que responder. Tem várias perguntas. Por exemplo, nessa situação, por enquanto, por enquanto, você vai receber o seu Auxílio Brasil. Mas lembre-se, o Cadastro Único é fundamental, está atualizado. É necessário. Se você tem o Cadastro Único e de repente houve alguma mudança, mudança de endereço, mudança de escola, nasceu um filho, um filho saiu, já mora em outra casa, vacinação em dia, frequência escolar em dia, tudo isso, pente fina, vai rolar. Nesse momento, eu recomendo, atualize o seu Cadastro Único para não ter aquela ingrata surpresa de chegar no seu dia de pagamento e estar lá, suspenso ou bloqueado. Seria a pior coisa. Já basta o perrengue, a angústia. Quando chegar no dia, tem um problema, então evite esse problema. Atualize. Eu sempre digo, vá no CRAS, seja qual for a mudança, a alteração que aconteceu, vá no CRAS, atualize o seu Cadro Único. Se você conhece alguém que também está nessa situação, compartilhe esse vídeo com ele, com ela, marca ele, marca ele, atualize o seu Cadro Único. Tem mais. As pessoas que não têm um Cadro Único e estão querendo entrar no Auxílio Brasil, infelizmente, sem Cadro Único não entra. Faça o seu Cadro Único, vá no CRAS, faça o seu Cadastro Único, que aí você poderá ter uma chance de entrar nos próximos meses no Auxílio Brasil. Tá bom? Então, por enquanto, por exemplo, agora o governo aumentou o número de familiares que vão receber o Auxílio Brasil. Era 2,7. Ontem, uma grata notícia, o Ministério da Cidadania aumentou mais 300 mil pessoas, ou seja, agora serão 3 milhões de famílias a mais. Vão se juntar aos 14,7, ou seja, mais de 17 milhões de pessoas irão receber, no mínimo, 400 reais, junto com os novos benefícios. Tem os benefícios que vão estrear agora. Primeira Infância, que vai pagar 130 reais, tá? E outros programas, como o CRECH, o Auxílio Criança Cidadã, que vai pagar 200, 300 reais. Aqueles adolescentes, jovens que se destacam nos esportes, nos estudos, já estão aí preparados, vão receber aí 100 reais. Serão 12 parcelas de 100. A primeira parcela em muitas famílias deve sair agora, nesse mês de janeiro. Essas famílias também vão ter direito de receber uma cota única de mil reais, ou seja, muita gente vai ter grata, uma grata notícia, uma boa informação, em vez de receber só 400, muitas famílias vão receber mais. Isso é importante. Importante demais, tá? Então, eu lembro o seguinte, a orientação que eu dou é confirmar os seus dados, atualizar os seus dados por meio... Vá ao CRECH, isso é mais prático, é mais rápido, tá? Mas no CRECH, atualiza as informações, tá? Outra pergunta que eu recebo é o seguinte, Alex, se eu conseguir emprego, a minha família perde o Auxílio Brasil? Tem muita gente questionando isso. Deixa eu informar o que a regra diz. O programa prevê é uma regra que eles chamam de regra de emancipação. Caso a família beneficiária tenha aumento na renda total, seja porque alguém arranjou emprego ou por passar a receber benefício da Previdência Social, as famílias serão mantidas no programa por até 24 meses, desde que a renda per capita permaneça inferior aos limites da lei. O total de meses, nesse caso, cai para 12 em caso de pagamento de benefício de prestação continuada, que é o BPC, aposentadoria, pensão ou outro benefício permanente, tá? Alex, sobre a estreia desses novos programas aí, desses novos benefícios no Auxílio Brasil, todo mundo vai ganhar todos os benefícios que estão no Auxílio Brasil? Uma pergunta chamou essa minha atenção, né? Eu achei interessante fazer esse vídeo. Olha, o governo, infelizmente, ainda não detalhou se todos os benefícios que estão programados e que vão ser oferecidos pelo Auxílio Brasil serão pagos agora. No entanto, para ter cada um deles, precisa atender outros critérios, além da renda, né? Então, tem o benefício de primeira infância que vai pagar R$ 130,00 para quem tem criança de 0 a 36 meses incompletos. Tem aí o benefício de composição familiar para famílias com filhos de até 21 anos incompletos desde que estejam estudando. Vêm também aí outros benefícios, como eu já falei aqui sobre a questão dos estudantes, os adolescentes, já os que se destacarem tanto nos esportes quanto nos estudos, vão ter 12 parcelas de R$ 100,00, que dá R$ 1.200, e no primeiro mês que saiu R$ 100,00, essa família terá direito a receber em cota única R$ 1.000,00. Ou seja, isso é muito bom. Então, é importante você ficar atento para isso aí. Outra questão que eu sempre estou recebendo é sobre o valor dos R$ 400,00, que continua agora no mês de janeiro, outros benefícios serão turbinados, outros benefícios serão inaugurados, mas a grande pergunta que eu estou recebendo com frequência e sempre falo é como fica o retroativo. Bem, como a gente já vem informando a respeito do Auxílio Brasil, nossos inscritos já sabem do que a gente passa as informações. Próxima semana os pagamentos vão começar, dia 18 de janeiro, portanto, próxima terça-feira, próxima semana. Ainda mais, a gente já vem informando sobre o valor do benefício, que se refere aos R$ 400,00, e famílias vão receber mais. Tem várias famílias que vão receber mais do que R$ 400,00. Será uma boa, informa, uma boa e grata surpresa. Bem, sobre a questão do retroativo, como fica o pagamento retroativo, eu lembro que na primeira parcela do Auxílio Brasil em novembro, o valor de R$ 400,00 que havia sido prometido pelo presidente Bolsonaro não foi repassado. No entanto, o Ministério da Cidadania havia declarado que seria aplicado o complemento retroativo, isso é, o valor que faltava para o benefício referente a novembro chegar aí aos R$ 400,00, ou seja, o retroativo. Inicialmente, a expectativa era de que esse pagamento retroativo fosse aplicado em dezembro, depois passou para janeiro, e agora, o governo vem falando que não tem obrigação. Disse que pela legislação em vigor, não há previsão de pagamento retroativo desse benefício. porém, o ministro João Romaneto já vem falando que também não foi descartado. Eu acho que o governo entende o seguinte, o presidente Bolsonaro e os políticos entendem o seguinte, que se pagar esse retroativo vai ser bom, muito bom para a imagem. Prometeu, pagamos, então não tem o que cobrar mais. E vai ser muito ruim, péssimo, se não pagar esse retroativo. Por isso que eu acredito que essa situação do retroativo vai ser igualzinha a questão do auxílio retroativo emergencial dos pais-chefes, onde o governo foi uma luta para pagar R$ 1.200 às mães-chefes em 2020 e os pais-chefes deveriam ter recebido direitos iguais, não receberam. E aí o presidente vetou na época, em 2020, e aí procurou dar os argumentos. As mães mereciam, os homens não. Espera aí. O Congresso entendeu, viu o erro e se juntou. Os congressistas, os parlamentares derrubaram esse veto. Resultado, o governo foi obrigado a sancionar, a assinar aí uma liberação de mais de R$ 4 bilhões. Praticamente um ano depois, foi em 2020, abril, maio, junho, foram quatro parcelas. Quando foi em junho do ano passado, em 2020, o veto foi derrubado. O resultado, agora vai liberar. Aí eu fico perguntando, será que o retroativo do Auxílio Brasil também vai pegar esse mesmo caminho, esse mesmo traçado aí? Vai demorar meses? Há alguns parlamentares, então eu sempre digo, estão lambendo a rapadura esperando para acabar o recesso, para pressionar. Eu já vi alguns comentários dizendo o seguinte, esqueça o retroativo. Pessoas até dizem em alguns sites, jornais, em alguns outros canais, e aí eu fico pensando assim, puxa vida, se a gente está aqui para dar boa informação, uma informação verdadeira, então o governo quer que a gente esqueça. Eu não esqueço. vários comentaristas não esquecem, e você não deve esquecer, ou seja, não deve abrir mão do seu direito, é um direito adquirido. O governo está pagando R$ 400, não é porque o governo é bonzinho não. É suor do nosso trabalho, o imposto, nós que trabalhamos, pagamos impostos caríssimos. O Brasil é campeão dos países que mais cobram imposto. A gente trabalha mais de quatro meses por ano só para pagar imposto. Aí usam dinheiro para fazer reforma, usam dinheiro para fazer política, com aquele fundão de mais de R$ 5 bilhões, onde no período de pandemia todo mundo teve cortes e o governo tinha R$ 2,1 bilhões na última eleição, aumentou agora para R$ 5 bilhões, quase três vezes mais. Quer dizer, na hora de fazer cortes, eles cortam porque está no vermelho, para ajudar a população como a gente vinha acompanhando, auxílio emergencial de R$ 1.200, R$ 600, foi baixando para R$ 375, até chegar a R$ 150. Quer dizer, para ajudar o povo, está no vermelho, mas para aumentar os valores do fundão, para político fazer uso de verba pública para fazer política nesse ano, aí eles aumentaram. Quer dizer, não existe, não existe aí, quer dizer, cadê os direitos? Cadê os deveres? Quer dizer, para cortar do povo é rápido, para dar um valor para eles usarem para fazer política como esse fundão aí, no instante aumentaram, R$ 5 bilhões R$ 2.1 bilhões na última eleição e agora aumentaram quase três vezes. Usar verba pública para fazer política é bom demais. As velhas raposas parece que está tudo bem na economia, está todo mundo trabalhando, todo mundo não tem problema. Isso não existe. A gente faz questão, não abra mão do seu direito. Eu sempre digo, não abra mão esse negócio de deixa para lá, o governo não tem interesse. se é isso que o governo quer, que você esqueça o retroativo, eu não esqueço. Enquanto a gente tiver chance, a gente vai dar aqui, hashtag quero meu retroativo, quero meu retroativo, por isso que eu sempre digo para você, compartilhe esse vídeo, coloque aí, hashtag quero meu retroativo, porque é seu direito, você deve receber. Olha, se eu recebi em novembro, R$ 49, R$ 48, ou seja, era para ter recebido R$ 400, só no seu caso, que recebeu isso, menos de R$ 50, você teve um prejuízo de quase R$ 350, vai deixar esse valor para lá? Espera aí, mas o governo não tem mais de R$ 106 bilhões, foi uma briga para lutar, para aprovar essa PEC, mais de R$ 106 bilhões e você vai deixar para lá o seu dinheirinho? Não deixe não, não abra mão não, quando você vê alguém, ou vê alguém dizendo ah, não vai ter retroativo, isso é falsa esperança, é seu direito, isso se chama direito. A mesma coisa a gente vinha fazendo com a campanha dos pais, os pais chefes também, era do mesmo jeito, olha aí, depois de muito tempo, conseguimos, o governo vai pagar os pais chefes R$ 3 mil, deve sair agora em fevereiro ou em março, mas vai pagar R$ 1.283.000, eles terão direito a R$ 3 mil, se o retroativo não sair agora, nesse mês de janeiro, o retroativo de novembro do Auxílio Brasil, a gente vai continuar nessa luta, nessa peleja para que pague sim, ou pague em fevereiro, ou pague em março, mas pague. O governo está pensando em aumentar o auxílio de quase R$ 600 para R$ 600, esses debates devem acontecer lá para o mês de março e abril, não é que o governo é bonzinho não, que aumentar o auxílio de quase R$ 600 para R$ 600, porque o governo está pensando, sabe em quê? Em apoio popular, para melhorar a sua imagem, para ficar, para se tornar mais, se tornar um governo competitivo, ou seja, vai aumentar de quase R$ 600 para R$ 600, os debates irão acontecer, a gente está acompanhando isso, deve acontecer em março, em abril, essas conversas, o próprio Waldemar, que é presidente do PL, já está aí com vários políticos, vários parlamentares que vão querer fazer isso, enfim, as ferramentas que o governo tem, o que o governo tem, tem a máquina na mão, todas as ferramentas, as ferramentas dentro da lei, eles vão querer aprovar, e essa é uma das ferramentas, aumentar de quase R$ 600 para R$ 600, o auxílio Brasil, porque tem muita gente indecisa, e no caso desse, opa, que aumentou foi o governo Bolsonaro, vou votar, com certeza, tem gente que pensa assim, e eu sempre digo, o governo não é bonzinho, o governo faz tudo para ter apoio popular, para continuar na revisão, então, essa situação, não abra mão do seu direito, o governo tem que pagar o retroativo de R$ 400, então, a gente vai cobrar isso até enquanto tiver chance, a gente vai continuar assim, nessa pressão, isso se chama opinião pública, a imprensa cobrando, os parlamentares também, o governo tem que pagar, o presidente não prometeu, o presidente disse, com o fim do Bolsa Família, ninguém irá receber menos que R$ 400, acabou em outubro, o Bolsa Família, aí chegou em novembro, teve gente que, em vez de receber R$ 400, recebeu R$ 49, outros R$ 100, outros R$ 200, cadê os R$ 400? Não abra mão do seu direito, não abra mão do seu direito, o brasileiro tem que aprender a cobrar os seus direitos, é seu direito, então o governo pague, tem dinheiro para isso? Tem, tem 106 bilhões de reais do auxílio da PEC, que foi para ajudar o Auxílio Brasil, essa PEC foi aprovada para ajudar o povo, e agora não quer ajudar? Olha o dedinho, compartilha esse vídeo no seu grupo do WhatsApp, na linha do tempo do seu Facebook, é importante que mais pessoas sejam informadas com esse vídeo, tá bom? Eu estou lá no Instagram, lá no blog Alex Silva, se você quiser estar na minha lista de amigos, terei o maior prazer, um dia excelente, fica com essa palavra que eu te falei, tá? Deus é maravilhoso, Deus é um Pai maravilhoso, toda honra, toda glória que seja destinada somente a Ele, tá? Que Deus te abençoe, abençoe sua família, que haja paz, que seja um ano de realização de sonhos. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri e Legendas Pedro Negri